Estou de volta para a gravação do vídeo 69 de 180 da saga da segunda fase de concursos para cartório. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado e eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia. Aliás, hoje eu estou no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães gravando esse vídeo para você. E como o voo se aproxima, o vídeo vai ser rápido. Vamos imaginar que o examinador tenha colocado lá na sua segunda fase a seguinte pergunta. A União possui soberania? Disserte a respeito. Aí você tem 15 linhas para falar sobre isso. Ou de repente tem 30 linhas. Ei, meu amigo. Olha só, você pode começar afirmando o seguinte. A União não possui soberania. Na verdade, quem possui soberania é a República Federativa do Brasil, da qual a União faz parte. Você sabe que o artigo 1º diz o seguinte. A República Federativa do Brasil, formada pela União e do Soluvo dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático e Direito, tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Gente, veja. A República Federativa do Brasil é formada por MUD. Municípios, União, Estados e Distrito Federal. Perfeito? MUD. Dá para formar a palavra MUD. Então, veja. A União é apenas um pedaço da República Federativa do Brasil. Então, cuidado. A União, ela não tem soberania. Ô, Paulo, mas eu já ouvi dizer que a União exerce soberania que não lhe é própria. Ah, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Como são os agentes da União que representam o país nas relações internacionais, nós vamos dizer que, apesar da União não ter soberania, ela exerce soberania que não lhe é própria quando ela age em nome da República Federativa do Brasil. Afinal de contas, os Estados Unidos não se relacionam com a União. Eles se relacionam com o Brasil. A França não se relaciona com a União, e sim com a República Federativa do Brasil. E como a União está agindo em nome da República Federativa do Brasil, é por isso que existe essa confusão de longa data, de longa data. Talvez, inclusive, no passado, essa expressão fosse correta, que a União possuía soberania. Mas hoje, sem dúvida não, tá? Não coloque isso em prova. A União possui autonomia. E, Paulo, qual a diferença entre soberania e autonomia? Simples. Soberania é um poder sem limites, enquanto autonomia é um poder com limites. Isso para dizer em poucas palavras, num vídeo rápido, ok? Porque se você quiser enfeitar, você vai dizer que Celso Ribeiro Bastos diz que a autonomia é uma margem de descrição para atuar dentro dos limites traçados pelo próprio direito. Enquanto que a soberania é uma liberdade para atuar sem limites conhecidos, a não ser aqueles que você eventualmente encontre no cenário de uma globalização em que vivemos hoje. Perfeito? Queridão, então, essa é a ideia. A União não possui soberania, mas exerce soberania que não lhe é própria. Estados, DF e municípios possuem também, assim como a União, autonomia, que é margem para atuar dentro dos limites traçados pelo próprio direito. Beleza? Beijo, coração, tamo junto e vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. E a dica motivacional de hoje vem do livro Bilionários de Ricardo Jeromeu. E é uma dica, querido, de um presidente americano chamado Abraham Lincoln. Para Abraham Lincoln, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Queridão, não interessa quantas vezes você já reprovou em concurso público. Não interessa quantas derrotas financeiras você já teve. Não interessa, inclusive, quantos relacionamentos você já desfez. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Ei, finja que ganhou no passado, queridão. Vá pedalando, vá pisando firme, porque eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que você se propôs a alcançar. Queridão, beijo, coração, tamo junto, vamos para cima e vamos voar. É nóis!